Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Hum, da gainha pintadinha. Tem aquela panela ligandona, né mamãe? Essa aqui, Amandinha? É mamãe, é muito grande, né? Olha ali que legal, pintinho. Essa panela aqui, o nome dela é panela de pressão. E pra que ela serve, mamãe? É pra cozinhar feijão, Amandinha. Eu adoro panela de cozinhar feijão. É, eu acho que você vai gostar mesmo, porque aqui tem muita coisa legal pra gente fazer comidinha. Pra fazer comidinha, eu adoro. Mas, gente, vou cheio de caja. Você já é nossa que ancha? Só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho, pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Vamos abrir, mamãe? Vamos abrir? Vamos sim, Amandinha. Vamos ver tudo que tem aqui dentro nesse kit da galinha pintadinha. Esse kit é super legal. Tem uma panelinha aqui, que é do galo carijó. Tem várias colherzinhas pra fazer fritura, pegar feijão, arroz. Tem também aqui pra lavar o arroz. Olha que fofinho! Panela de pressão do pintinho amarelinho. E olha aqui quem tá aqui, a galinha pintadinha, Amandinha! E olha que coisa mais fofinha. Esse aqui é pra pegar o arrozinho. Olha como é bonitinho. Amarelinho. Esse aqui pode ser pra fritar alguma coisa, ou pode ser pra pegar o arroz também. Esse aqui é a concha. Olha só, dá pra pegar o feijãozinho. A mamãe vai fazer outro dia feijãozinho pra você, Amandinha. Tá bom, mamãe? E esse aqui também pode ser pra pegar arroz, pra pegar batata frita, qualquer coisa que você queira fazer. E olha essas panelinhas, que coisa mais fofinha. Olha só o galinho aqui. Ela é toda azulzinha com amarela. Aqui dentro a gente vai fazer muita coisa gostosa, hein, Amandinha? Ai, mamãe, agiu os de pelo! Veio essa panelinha. Essa aqui também. Muito bonitinha. Olha só, é bem grande. Dá pra fazer bastante papá, hein, Amandinha? Ah, bastante papá. Muito me interessa. Eu sei, né, Amandinha? Que muito te interessa bastante papá. Dá pra colocar aqui o arrozinho, aqui o macarrão. Aqui a gente pode fritar um bifinho. Olha só a galinha pintadinha bem aqui no fundo. Super bonitinha. Essa frigideira aqui eu adorei. Porque vem com a galinha pintadinha aqui no fundo. Tem aqui também um escorredor de arroz. Olha só que gracinho o escorredor de arroz. A gente coloca o arrozinho aqui, lava e depois é só virar assim pra escorrer toda a aguinha por aqui. Super prático e bonitinho. E tem também a panela de pressão. Essa aqui é super fofinha. Olha aqui o pintinho amarelinho. Ele tá com fome. Olha só o rostinho dele. Tá colocando a mãozinha na barriga e tá colocando a linguinha de fora. Porque ele tá pensando que vai comer algo muito gostoso. A panelinha de pressão tem esse pininho aqui, ó. Que vai rodar. Avisando que já fez a pressão. Tem esse pininho que sobe. E nessa parte aqui, ó, tem a travinha. É só baixar. E a gente abre a panelinha. Olha só que legal. Dá pra cozinhar bastante feijão porque a panelinha é bem grande, hein, Amandinha? Ai, mamãe, gacha já deu, né? Xoxinho dá pra minhas calhenta, irmã. Ah, Amandinha não tem 40 irmãs. Vou colocar aqui. É só fechar aqui e trabalhar aqui atrás, ó. Viu? Super divertido. E ainda vem com essa luvinha aqui, super bonitinha, pra não queimar a mão. Agora eu vou mostrar pra pinha, Amandinha. Panelinha no fogão. E tem panelinha no fogão, é xinó, que tem papá gostoso. É sim, tem papá gostoso. Eu vou fazer papinha pra Amandinha. Pra fazer a papinha, eu vou usar creme branco. Vou colocar aqui uma conchinha do creme. E duas conchinhas do creme. Duas conchinhas já está o suficiente. Olha só, vai ficar super gostoso pra Amandinha comer. Eu vou fazer uma papinha de abacaxi, porque hoje está calor e vai ser muito refrescante. Vou precisar um pouco de água. Corante alimente isso na cor amarelo. Eu vou colocar um pouquinho do corante aqui. A quantidade depende de quanto que você quer que a sua papinha fique amarelinha ou mais clarinha. Opa! Eu acho que assim já está bom. Agora é só despejar aqui. Agora é só mexer bem até o creme ficar todo pintadinho de amarelo. Olha só como vai ficar super legal. Uma papinha bem cremosa e bem facinho de dar pras babies. Sempre que eu acabo de dar papinha pras minhas babies, eu dou algum líquido. Aguinha, suco, alguma coisa assim. Pra apoderecer tudo no caninho delas e não entupir o caninho. Mexendo. Deixa eu segurar a panelinha aqui. Será que já está bom? Deixa eu ver. Ah, já está super cremoso, hein? E super amarelinha essa papinha de abacaxi. A Amandinha vai adorar. Ah, eu vou adorar mesmo, porque o tabu é comigo mesmo. Ah, as crianças já sabem, Amandinha. Eu tenho esse potinho transparente com a tampinha rosa e eu vou colocar a papinha aqui. Vamos ver como está a cor dessa papinha. Se está super bonitinha. Ah, está super bonitinha mesmo. Olha só como ficou legal. Um amarelo bem legal. Não ficou muito escuro e nem muito claro. Ficou parecendo mesmo um amarelo abacaxi. Nham, nham. Vou mexer mais um pouquinho. Mas ela já está super bonitinha. E a Amandinha já vai poder provar. Vou fechar aqui. Ah, super bonitinha. Hum, eu sinto um cheiro gostoso. O que está acontecendo aqui, Amandinha? Nada, meu gente. Não está acontecendo nada, não. Ah, e por que você está sentada aí do ladinho do fogão? Você está esperando o papá, né? Não, não. Eu só estou vendo a mamãe lavar a louça. Mas que louça, Amandinha? Aqui não tem nem louça. Não, não, não. Eu só estou vendo a mamãe passar batom. Hum, eu acho que a Amandinha está de má moto. Só para não dividir o papá comigo, né? A Amandinha, você deixa de cheijuruda. Ah, está bom, meu gente. Tem papinho de abacaxi. Se você vai querer, eu vou, eu vou. Aí, está vendo o choque? Acho o prejuízo. Agora eu vou ter que dividir com a Melzinha. Ai, Amandinha, deixa de cheijuruda. Tem muita papinha ali. Não, Melzinha. Eu tenho dois gestão. Você esqueceu? Ah, eu esqueci. Mas você então me dá só um pouquinho? Dou a bestada. Vamos lá, Amandinha. Você vai ser a primeira a experimentar. Mas que milagre, polícia. Vai até suver. Ah, Amandinha, não seja assim. Olha como ficou super cremosa, crianças. Um amarelinho super bonitinho, bem cremosa. Abre o bocão, Amandinha. Hum, hum. Hum, está queimosa mesmo, mamãe. Que delícia. Não dá mais, mamãe. Calma, Amandinha. Hum, hum. Olha aí, já está fazendo bagunça, Amanda. Não, mamãe, não está fazendo bagunça. Hum, hum. Ai, como o papai é bom. Hum, hum, hum. Hum, dói o papai. Hum, tem que começar mais um pouquinho. Tem que deixar para o Melzinha, Amandinha. Sempre assim, né? Ai, Amandinha, deixa eu cair na roupa. Sempre tem que deixar para o Melzinha, deixar para o Nume, para o Lílio, para a galera toda, né, mamãe? Isso, tem que deixar para a galera toda. Hum, hum. Ai, como é bom o papai. Hum, hum. Papinha sempre muito bom, né, mamãe? É sim, Amandinha. E essa de abacaxi está super refrescante e bem docinha, não está? Está sim, mamãe, está muito docinha. Manda para cá. Hum, hum, hum. Eu adoro o papinha, muito docinha. Toma aqui um pouquinho de suquinho, Amandinha. É suco de quê, mamãe? Esse suco aqui é de limão. Ah, que delícia de limão. Eu adoro de limão. Eu adoro. Hum, hum, hum. Hum, hum. Então é bom de uma suco de limão. Hum, hum. Suco é muito bom. Está delícia, muito gostoso. Amandinha, fica quieto que você vai engasgar. Não, mamãe, eu não gargo, não. Está bom, Amandinha. Oh, mamãe. O que, Amandinha? Depois você faz outra papinha? Hoje não, amanhã. Está bom, amanhã, então. Chega, Amandinha. Agora vai dar mel. Vamos, Melzinho, experimentar essa papinha super gostosa. Olá, mamãe. Chega de cantoria. Estou satisfeita. Haha, brincadeirinha. Mamãe sabe que é brincadeira. Come tudo. Mamãe. Olha, Melzinha. Desculpe. Não pode, é feio. É feio. Hum, obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Hum, que gostoso. É mesmo, está muito bom e docinho. Eu amo verduras. É, mas essa aqui é de frutinha. Não, obrigada. Brincadeirinha. Ah, eu já ia dar para a Amandinha, Mel. Mãe, por favor. Pode deixar. Hoje já está com fome, hein, Mel. Hum, que gostoso, mamãe. É, está muito bom. Hum, obrigada, mamãe. De nada, só mais uma, Melzinha. Eu amo beijinho. Ah, agora não está na hora de beijinho. Mãe, por favor. Não, agora vamos tomar o suquinho para não entupir o seu caninho. Hum, não. É, vamos lá. Está gostoso? Hum, mamãe, está muito bom. Fica quietinha, Melzinha. Hum, pronto. Não, Melzinha, já chega. Olha aí você fazendo bagunça, Mel. Vem limpar a boquinha, Mel. Tá bom, mamãe. Limpar a boquinha, né? Isso. Não pode ficar com a boquinha suja, senão dá bichinho nos dentes, hein? Depois tem que escovar os dentinhos. Tá bom, mamãe? Tá bom. Agora vem você limpar a boquinha, Melzinha. Mas, gente, que ancha. Você aqui, bem neste cantinho, ó, 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 ó. Você já estava rapando fora do nosso bicho, ainda dá like? Não pode. Tem que dar like aqui. E, ah, que anchinha linda. Não esquece de compartilhar este vídeo com os seus amiguinhos para todo mundo ver tudo de legal que a gente faz aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Mua!